Música Governo Harulok, fronteira terrestre, NBC controla, Rússia, Serviço, Migração Timor-Leste. Fronteira terrestre entre Timor-Leste e o Indonésia, desde o estado declara estado de emergência em março de Naringrua, Rússia, para a propagação da pandemia de covid-19 e a alucinação do vizinho da Indonésia. Mais bem, segunda-feira, Timor-Leste, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é o movimento livremente. Desde o governo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o estado de emergência, confinamento obrigatório no cerca sanitário e arrailaram. Vice-ministro interior António Armindo explica e a semana que o Conselho-Ministro decide o de regula a ONU e o decreto do governo o número do Rússia, para a Rússia, Rússia, Rússia e Ida. Tira o artigo, senador Sengualu, atu lo que notaca a fronteira cada lorão quarta na segunda, base de daungnebetama sai, se controla o Serviço Migração Timor-Leste. Liga o fronteira, babain, itinha menysselenço ministro do interior, makhalo despaisu, para o ato harainho horário. Ita lo que, anas en catena babain lo que é quarta, é matama é quarta, é mas sai é segunda. Portanto, semana que, liu-se conselho ministro, ita decidir, para regula a hotu eha, decreto goberno-nya. Anemaka decreto goberno-fong, nombor 26 para 29 para 29. Né regula a hotu eha artigo dizada oito, regula a kata fronteira ne, atu takah ho loka. Pertanto, ita agora de daungne, tamahane sepain, tamah ha kuarta. Né sasang ho ema, tamah ha kuarta, sai é segunda. Tamah ha kuarta ne, ha hu tuku siata o tuk tolu. Tuk tolu. Sai é segunda ne, ha hu tuku siata o tuk tolu. Agora, uluk, ema kandu, atu tamahane timor-leste, tem ki hatang otorizang ho si, cento de grado. Portanto, agora da daung, comeza o himba oing, lae ita aplica, lei imigração unha normal, process normal, mabbe tamah maka, ita regula deit, pa lor on tuane. A da semana, quarta tamah, e segunda sai. Ita, tem ki haré, para zere, sito saan, e frontera ne, ho vidiak. Ita tene kata, kobe ne, los hotu ohin, ho torceik, portanto, kobe ne, existi, iha, iha, variante foo, vela, qualquer tempo, iha, variante foo. Tanto, ida nema ka, ilus ministeri do interior, sa noin kata, lai ita, ten ki, iha, to, tene kata, iha, ita bela, ita bela, ita bela, mitiga, diminui, risko, atumai timorlese. Tambi, da nema, ki, tene kata, tene kata, quarta, sa, iha, segona, iha, 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 situa, mai, samanarua, tolu, oi, mai, kato, diak, ita bela, loka, normal. Presidente, república, Francisco, Guterres, lolo, decide, la, prolonga, estado, emergencia, tamba, tur, recomendação, centro, integral, stang, krizi, timor-leste, la, resista, una, caso, ativo, fong, no, la, iha, on, a propagação, covid-19, na plança verde, juvial da costa, Xemén.